Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira, eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje nós temos uma promoção da Azul valendo muita pena, com passagens aéreas a partir de R$215. Fica comigo nesse vídeo, esse vídeo é muito importante, a gente já tá em novembro, já temos aqui a pré-Black Friday, vamos dizer assim, vou te passar todas as informações que você precisa saber pra pegar passagens aéreas esse mês com muito desconto, principalmente na Azul. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br no YouTube, se inscreva agora, todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas informações pra você, claro, pagar sempre mais barato, com muito conforto e segurança, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é acessar o meu site, o meu site é o descontopassagensaéreas, como você pode estar vendo na sua tela, .com.br, tá? Esse é o meu site oficial, onde todos os dias eu coloco aí essas bagatelas, essas informações, pra você, claro, pagar muito mais barato e ficar sempre ligado nessas melhores promoções de passagens, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui da Azul, de volta a partir de R$215. A Azul que me fez um excelente trabalho, foi a melhor companhia disparada do ano, né? A mais barata, a mais confortável, a que tem mais qualidade. Eu, por exemplo, sempre que eu vou pesquisar passagem, eu olho na Azul primeiro, porque é a melhor atualmente, a melhorzinha que a gente está tendo aqui no Brasil pra viajar, tá? E realmente os preços, eles estão razoáveis, não estão muito bons, mas a Azul, ela tem feito, sim, promoções legais pra você aproveitar, tá? Então, pra entrar diretamente nessa promoção de hoje, onde eu já deixei aqui tudo mastigado pra você, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, vai cair exatamente nessa tela aqui, onde você pode acompanhar comigo. Vamos lá! Hoje nós temos passagens aéreas com desconto, tá? Saindo de João Pessoa, Recife, Mossoró, Imperatriz, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá, Fortaleza, Curitiba, Vitória, Floripa, Porto Alegre, Brasília, Manaus, tá? Todos com preços excelentes, aí a partir de R$215,00 até, no caso aí, R$461,00. Qual que é a minha recomendação no momento atual? A gente já está entrando nessa fase de pré-Black Friday, vamos dizer assim, né? Mas eu já vou te avisar que a Black Friday de passagem aérea não é lá grandes coisas, tá? Ano passado, ano retrasado, foi tudo a mesma coisa. Não teve uma promoção muito grande, tá? Foi uma coisa bem simples. A Azul, por exemplo, ela deu 15% de desconto, se não me engano, no ano passado. Então não vai esperando que vai ter uma mega promoção, porque não vai, tá? Então a maior recomendação que eu posso te dar é que você compre o mais rápido possível essa passagem aérea que você precisa, tá? A Azul, claro, como todas as companhias aéreas, é uma boa companhia aérea e você tem que entrar no site oficial nesse momento atual. É muito importante sempre entrar no site oficial. Então o site oficial da Azul é o voyazul.com.br, tá? É sempre importante porque a Black Friday vai aparecer aí nos próximos dias, tá? Eu vou até fazer um plantão da Black Friday, aquele negócio todo. 24 horas de Black Friday, mas no momento atual a gente não tem nada ainda característico aqui, nada muito grande no momento atual, tá? A minha recomendação atual é que você verifique aí o trecho que você está precisando e, claro, tente pegar essa promoção em datas pré-estabelecidas, tá? Para fazer isso é muito fácil. Eu vou deixar aí um clique aqui no artigo que eu fiz, tá? Só você achar aí no YouTube, você vai achar. E aqui, olha só, essa é a minha ferramenta de passagens aéreas e ela é muito importante porque aqui você vai ver as datas pré-estabelecidas para você viajar com desconto maior, tá? O que isso significa? Se você compra passagens aéreas em datas pré-estabelecidas, ela tende a cair, tá? Então você consegue um desconto aqui de 50%, 70% com facilidade, não é tão difícil quanto parece. Mas você tem que viajar nas datas que a Azul quer que você viaje, né? Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó, Natal para Mossoró, né? Se você viajar no dia 26 de novembro, tá? E voltar no dia 29 de novembro, você só vai pagar R$232,00, uma bagatela. Vamos pegar outras datas mais caras aqui, vamos ver se a gente acha. Ó, Londrina para Curitiba. Se você viajar no dia 7 de dezembro e voltar no dia 10 de dezembro, você só vai pagar R$326,00, ida e volta, tá, pessoal? Então, se você viaja em datas pré-estabelecidas, você paga mais barato. Coloca isso em mente, tá? E, claro, não menos importante, ferramenta do Google Voos, nesse momento atual, também é importante, tá? A ferramenta do Google Voos é a melhor ferramenta que a gente tem de passagens aéreas. É imprescindível, é obrigatório que você verifique todos os dias para monitorar esse preço, tá, que você está precisando. Você vai entrar aqui com os seus dados, né, a cidade onde você está partindo, para onde você quer ir, as datas e você vai monitorar esse preço. Se ele tiver aumento, ele vai te avisar, se tiver, ficar mais barato, ele vai te avisar. Mas, claro, pegar passagens em datas pré-estabelecidas vai ser mais barato para você viajar, tá? Não menos importante, baixar o aplicativo da Azul no seu smartphone ajuda bastante. Nesse momento atual, é imprescindível ficar ligado no canal, ficar ligado nos sites oficiais de onde você quer viajar, né, a companhia que você quer viajar, e ficar ligado, porque vai ter a Black Friday, não tem nada concreto agora no momento, tá? Mas é bem provável que isso aí vai pegar muita gente supetão, tá? Então, ou seja, isso aí vai ser uma coisa rápida, então você tem que ficar sempre ligado, sempre atualizado, sempre ligado nessas promoções que vão acontecer 24 horas, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, no momento atual são essas as promoções, estão aí no meu site, tá? Tenho certeza que você vai conseguir pegar, sim, uma passageira com preço legal aí no mês de novembro, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, um mega abraço pra você, não deixe de se inscrever no meu canal, e a gente se vê amanhã com mais promoções, tá bom? Tchau, tchau!